Um cafezinho no fim de tarde, aceita? Esse momento para nós é super importante para a gente poder retomar todos os conteúdos principais do nosso quarto dia do CONAP. Agora é hora então da gente bater um papo com os nossos convidados sobre os momentos mais importantes. E esse CONAP Café está sendo patrocinado pela Capgemini. Nossos convidados para esse momento tão esperado vão aparecer aqui no telão comigo. O gerente executivo da Capgemini Brasil, o Alan Conte. Oi, Alan. Vota uma entrevista da campanha chamada Linha de Gente, que tem sido um momento muito esperado do nosso dia. O objetivo dessa iniciativa foi homenagear os profissionais de saúde que atuaram na linha de frente no combate à pandemia. Foram inúmeros relatos, milhares de votos, e o Dr. Adrauzio Varela conversou com os cinco profissionais eleitos pelo público. Hoje, a entrevista é com a psicóloga hospitalar Fernanda Silva de Meira. Vamos ver. A psicóloga Fernanda Silva de Meira enviou um relato muito comovente de uma família inteira internada na UTI. Inclusive, um bebê que nasceu durante a internação da mãe. A história que ela vai nos contar ressalta a importância das psicólogas hospitalares. Fernanda, é um prazer ter você aqui. Vamos começar explicando o que faz uma psicóloga no atendimento dos doentes graves. Bom dia, Dráuzio. Prazer. É inenarrável estar falando contigo nessa manhã. Igualmente. Eu falo que não é só uma realização de um sonho pessoal, mas também eu falo em nome do nosso Hospital Anchieta aqui de Brasília e também em nome dos nossos pacientes. É uma honra mesmo poder compartilhar um pouquinho da nossa vivência aqui. Eu sou psicóloga hospitalar desde 2012 e a psicologia hospitalar é uma área muito nova dentro dos hospitais. Se a gente for pegar a psicologia hospitalar, a gente não escutava falar 40, 50 anos atrás. E nós entramos justamente pra cuidar de um lado que não era olhado, né? Quando o paciente entra no hospital, que é da urgência subjetiva. Quando o paciente entra no hospital, ele muitas vezes não sabe o que vai acontecer. E vem um sofrimento. Um sofrimento emocional, um sofrimento psíquico, junto com o sofrimento físico. Nós estamos aqui justamente pra acolher, pra cuidar do lado psíquico, pra tentar diminuir ao máximo esse sofrimento que pode acontecer desde a entrada até a alta do paciente. E não só acompanhando o paciente, mas também acompanhando os seus familiares. O que a COVID mudou o trabalho de vocês, psicólogas, nos hospitais? A COVID isolou aqueles pacientes que precisavam de nós, muitas vezes, do lado deles. Nós precisamos nos reinventar, às vezes, com o atendimento online. Às vezes, o paciente que ficava com o celular ou um tablet dentro do leito. E nós, na sala do lado, tentando fazer o máximo possível pra que todo aquele isolamento fosse transformado com uma outra percepção. E tivemos que criar novas formas de minimizar a ansiedade, de controle de pânico, porque o isolamento do COVID causou muitos sintomas nesse sentido, muito medo. Uma doença nova, eu não sei o que vai acontecer. É uma doença que a própria equipe tinha uma insegurança, porque a gente não sabia as consequências que poderiam ocasionar. E com os familiares, porque muitos deles não puderam acompanhar esses pacientes. Então, o nosso atendimento passou a ser remoto. Também com esses familiares que precisavam de suporte em casa. E muitos familiares também estavam adoecidos. Então, foi um processo mútuo. Um cuidado com esses pacientes que estavam no hospital e também com a família que estava em casa. E quando você tinha várias pessoas da mesma família internadas, todas doentes? Já aconteceu várias vezes e ainda acontece. A gente ainda está passando por esse processo. Às vezes, o paciente com o familiar na própria UTI ou o paciente que está na UTI, o familiar está na internação, ou o familiar que está na UTI adulto e o filho está na UTI pediátrica ou na UTI neonatal. Já tiveram famílias que, quando um internava, falava assim, olha, não comenta com ele por enquanto, prepara ele na parte emocional para depois contar que, por exemplo, o irmão ou o pai ou a mãe internou. A própria família já me dava esse caminho. Outros não. Outros já internavam o esposo, o esposo ao mesmo tempo. E várias vezes, quando os pacientes estabilizavam e a equipe dava o sinal, eu pegava o paciente junto com a equipe, levava para visitar o outro, quando já saía do isolamento, ambos, né? Então, já fazia esse primeiro contato. E quando necessário, né? Quando necessário, a gente passava a informação de um para o outro, mas várias vezes não era o momento de passar. Então, a gente sempre precisou estabilizar, sair do isolamento para fazer esse contato e passar as informações. Mas lidamos com dores de famílias, né? Famílias que entraram já no hospital, às vezes, com perdas anteriores. Então, todo esse cuidado do suporte psicológico tem que ser desde a entrada. Porque, principalmente agora, com a segunda onda, que a gente sentiu ainda mais as perdas, o sofrimento veio bem maior. Isso foi nítido, isso foi palpável mesmo. Mas, no caso de um dos familiares morrer, o outro ficar vivo, deve ser devastador, não é? É terrível. São dores, assim, que... Por mais que nós, profissionais da saúde, fomos treinados, mas viver o que nós vivemos agora nessa pandemia é indescritível, assim. E foram muitas perdas. E, esse ano, principalmente, foram perdas de muitos pacientes mais jovens. Perdas de pessoas, às vezes, próximas à equipe. Perdas dos nossos familiares. Então, foi complexo. Ainda é complexo. A gente ainda lida com essas consequências emocionais. A gente lida ainda com esses desafios psicológicos. Por isso, a necessidade desse acompanhamento de perto. De perto mesmo do psicólogo. Vocês tiveram mulheres grávidas, internadas na UTI? Sim, mulheres grávidas. Mulheres que tinham acabado de ganhar o bebê. Pais que tinham acabado de ser pais. Avós que tinham acabado de ser avós. Crianças que também foram contaminadas. Nós tivemos muitos casos. E a repercussão desses casos que evoluem mal em vocês, psicólogas que estão ali na linha de frente? Esses casos, eles mexem. Nós passamos noites sem dormir, trabalhando. Às vezes, falando pouco com as nossas famílias. Indo pouco em casa. Mas era o desafio. A luta ainda é diária. A luta é diária. Mas conseguimos passar por esses momentos mais agudos. E com todo o suporte necessário também. Quando você analisa quem você era antes dessa pandemia e quem você é agora. Quais foram as mudanças mais significativas? A paciência. A Covid ensinou muito isso. A ter mais paciência. A esperar. Nem tudo é tão rápido. Nem tudo é tão rápido. Como pessoa também, eu acho que a pandemia veio para falar assim. Seja altruísta. Seja empático. Por mais que você já era. Agora é o momento de você colocar mais ainda a sua empatia. em ação. Então, não tem como não sair dessa pandemia sem ter tido essas características. Sem ter tido esses princípios mexidos e desenvolvidos. Eu acredito que foram os principais. Qual foi o caso mais dramático que você acompanhou na UTI? Foi um casal que entrou conosco. Em setembro de 2020. Ainda na primeira onda. O Vitor, ele entrou primeiro. Ele se contaminou com Covid. Início de setembro. Chegou para nós na nossa UTI. E já nos quatro primeiros dias precisou ser entubado. A sua esposa, a Débora, estava em casa. Gestante de 35 semanas. Também pegou Covid. Só que até o momento que o Vitor fez o último contato com ela. Por telefone antes de ser entubado. A Débora, inclusive, omitiu a informação que o dela tinha dado positivo. Justamente para proteger. Para dar mais coragem para o Vitor. Confiança para que ele pudesse acreditar no tratamento. Então, quando o Vitor foi entubado. Logo em seguida, a Débora veio para o hospital. Precisou fazer o parto de emergência. Passou por anestesia geral. Não viu o parto. Não conheceu o filho. Foi entubada. E foi para a nossa UTI. E o bebê, o Pedro, ele subiu para a nossa UTI na Natal. Então, nós tivemos os três familiares entubados e sedados ao mesmo tempo. Por causa do Covid. O mês passado, dia 16 de setembro, o Pedro fez um ano. E eles descreveram assim. Eles falaram que o aniversário do Pedro não era a comemoração do renascimento dos três. Porque os três lutaram pela vida. Em meio a essa luta que nós passamos. A essa guerra que nós passamos. É uma história que comove, mas ao mesmo tempo que dá alegria e que nos encoraja por lutar pela vida todos os dias. Muito obrigado, Fernanda. Parabéns pelo trabalho. História linda. Eu que agradeço, Drauzio. Agradeço muito a oportunidade. E estar falando com você é um privilégio. É um privilégio para mim. Um trabalho maravilhoso que vocês fazem. Que história linda da Fernanda, não é? Emocionante. Ontem nós ouvimos a história do doutor Napoleão. Ouvimos a Solange, a Tatiana. Todas as personagens, todos os personagens podem ser revistos ou vistos, se for a sua primeira vez, no site linhadegente.anap.com.br E amanhã teremos a última história da série. E aí, meninos? Vamos falar, então, sobre o que mais vocês gostaram do dia de hoje. Vamos começar pelo Alan? Vamos, vamos. Hoje teve muita coisa... Bom, todos os dias, né? O conteúdo é super relevante. A discussão é ótima sempre. Essas histórias também que a gente escuta, né? Isabela e o pessoal que está aqui, é... A gente escutar uma coisa, mas eu acho que a gente não consegue nem imaginar, né? O que é o dia a dia desse pessoal de assistência na linha de frente, né?